Até agora nesse curso, eu só testei se as rotas estão funcionando com a requisição do tipo GET, mas e a requisição do tipo POST? E aí, será que está funcionando? Para poder fazer o teste, eu preciso trabalhar com o formulário e para trabalhar com o formulário eu preciso ter a VIEW e para isso eu vou trabalhar com o PLATES. Você viu que na primeira aula eu instalei o PLATES, está vendo aqui? LIG PLATES. Agora eu vou configurar o sistema para trabalhar com o PLATES. Eu vou procurar aqui PLATES PHP, aqui tem INSTALLATION, como faz para instalar, mas eu já instalei, eu vou clicar aqui em SIMPLE EXAMPLE e vou pegar e fazer o seguinte, está vendo aqui escrito? Within your controller. Dentro do seu controller você precisa fazer isso daqui. Eu vou pegar isso aqui e colocar dentro do controller, mas eu vou ter que fazer isso em um controller abstrato, ou seja, em uma classe abstrata, porque eu não quero em todos os controllers, em todos os métodos eu fazer isso aqui, não faz sentido nenhum. Mas por enquanto eu vou fazer isso. Eu vou vir aqui dentro do user controller e colocar aqui. Depois eu vou abstrair essa funcionalidade de carregar as VIEWs. Eu vou importar essa engine, vou importar aqui em cima. Agora eu vou passar o caminho da minha VIEW. Qual que é o caminho da VIEW? É app barra VIEWs. Agora não lembro se eu preciso colocar aqui, ponto, ponto, barra, se eu tenho que voltar um nível ou não. Eu acho que é somente isso mesmo. Barra app barra VIEWs. Agora eu vou pegar isso aqui e isso daqui. Então CTRL C, coloco aqui. Ele está carregando o profile, mas eu vou carregar o user. Aqui eu estou passando o name. O name vai ser Alexandre. Agora lá dentro das minhas VIEWs, da pasta VIEWs, eu vou criar um diretório chamado partils, onde eu vou colocar o header, eu vou colocar o sidebar, eu vou colocar o footer. Porque a única coisa que vai mudar no meu template, entre as páginas, vai ser o miolo, vai ser o conteúdo da página. O header, o sidebar, o footer, tudo vai ser a mesma coisa. Então por isso que eu coloco aqui a pasta partils. Porque aqui dentro, por exemplo, eu vou criar o header, ponto, HP. Depois eu crio o footer, ponto, HP e assim por diante. Agora eu vou criar dentro de VIEWs o master template. Todos os templates vão herdar esse master template. E aqui ele fala como que faz isso. Eu vou colocar no master template isso daqui, essa estrutura. Ou melhor, eu vou copiar essa partezinha aqui, isso daqui. Aqui no master eu vou colocar HTML5 e colocar aqui dentro. Eu vou colocar uma div, com uma class container. Caso eu for trabalhar com o bootstrap, peraí, container. Agora sim eu vou colocar isso aqui. Então todo o meu conteúdo, ele vai ser carregado aqui, nesse section content. Eu vou colocar aqui PHP, echo. Isso aqui, do jeito que estava, é o jeito curto de dar um echo. É o jeito curto de fazer isso aqui. E aqui eu vou passar PHP. PHP, ou melhor, eu vou pegar o que está aqui, para poder pegar o título. Peraí, vai ser aqui, ó. Aqui, agora sim. Então pegar isso aqui e colocar no título. Colocar aqui. Então tem que passar para dentro, de todos os meus templates, esse title. Porque todas as VIEWs vão herdar esse master template. Então se todas as VIEWs vão herdar o master template, eu preciso sempre passar esse title. PHP, echo. E vou criar também, não posso esquecer, aqui dentro de VIEWs, o user.php. Eu vou pegar e fazer isso daqui, ó. Isso daqui. Deixa eu só copiar isso aqui. Tudo isso aqui. Dão Ctrl C, dão Ctrl V. Aqui vai ser, eu vou herdar o master. E aqui o título que eu estou passando, vai ser o título... Por enquanto eu vou deixar desse jeito. Somente o user. Depois eu dou um jeito de passar diretamente lá dentro do método. Aqui vai ser o user. Aqui, hello, this e name. Para poder resgatar qualquer variável dentro do template e dar essa opção. Esse e aqui, para poder tratar a variável. Porque a variável pode vir com alguma tag, alguma coisa que possa fazer mal. Então esse e aqui, ele já trata esses valores. Então, estou carregando aqui o master. Venho aqui dentro do user.controller. Estou chamando o user. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Só voltar aqui. Vai ser... User. Barra 12. O controller, not found controller, não existe. Deixa eu só ver o porquê. É o user. Ah tá, é o user. Edit. Ah tá, e outra coisa também. Já que deu um erro do not found, eu já vou criar ele. Vou criar ele. Class not found. Found controller. E aqui vai ser um public function index. Eu só vou colocar um design jump error 404. Depois eu crio uma página mais bonitinha aqui para o erro 404. Mas por enquanto vai ficar desse jeito. Eu vou atualizar. Tá aqui erro 404. Mas aqui, nas minhas rotas, aqui em route, se eu não me engano, eu alterei para edit. Eu não quero edit. Eu quero desse jeito. Tá aparecendo aqui. The specified path app views does not exist. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Aqui, dentro do user controller. Eu acho que eu tenho que voltar no nível, pegar o app. Agora sim, ó. Tá vendo? Funcionou. Mas só que ele tá dando um design jump no controller. Deixa eu só ver aonde que ele tá dando um design jump nesse controller. No controller, aqui no controller, peraí, controller, vamos ver se eu tô dando um design jump aqui. Nesse controller, params, não é. É lá no router, filter. Vamos ver se eu tô dando um design jump aqui também. Ou somente no router. Ah tá, tô dando um design jump aqui, ó. Não é isso que eu quero. Tá aqui. Se eu inspecionar o alimento, veja aqui, todo o HTML, ele foi herdado. Olha que legal, ó. Todo o HTML foi herdado. Inclusive, já apareceu aqui o user, que é o título. Então, aqui dentro do user controller, o que eu vou fazer? Além do name, eu vou passar também o title. O title vai ser página, página do user. Agora, venho aqui dentro do... Deixa eu fechar isso, fechar isso aqui. Eu vou entrar aqui no... Peraí. Aqui no home. Home não, perdão. Na view user. E vou tirar isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Será que vai funcionar? Vamos lá. Atualizei. E apareceu que o título aqui, undefined variable title. Eu estou passando aqui, dentro do meu user. Aqui no user, estou passando o title. Mas só que esse title não está sendo visível lá dentro do master. Para ser visível, eu tenho que trabalhar dessa maneira aqui. Title. E vou passar aqui o title. Vou atualizar. Está lá. Página do user. Porque aqui no user controller, o que eu passar aqui dentro desse array, todos os índices desse array aqui. Todos os índices desse array. Por exemplo, o name e o title. Eu posso resgatar dentro da minha view. Dentro aqui, nesse caso, do user. Na minha view user, eu posso resgatar esse name e esse title. Como se fosse uma variável. Então, por isso que eu posso vir aqui e colocar title dessa maneira. Uma variável. Então, eu estou passando lá para dentro do master. Estou passando esse title. E lá dentro do master, ele vai pegar esse title aqui como uma variável. Vai pegar aqui. This e title. Deu para entender, né? Bom, está funcionando. Mas eu tenho que dar um jeito de abstrair isso aqui. Porque eu não quero ter que em todas as minhas... Todos os métodos dos controllers fazer tudo isso aqui. Se bem que é pouca coisa. Mas eu não quero fazer isso daqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou criar aqui dentro de controllers. Eu vou criar um novo arquivo. Que vai se chamar controller.hp. Isso aqui vai ser uma classe abstrata. Que todos os controllers vão ergar. Então, vai ser abstract class controller. Eu vou criar um public function view. Nessa view, eu vou esperar aqui uma string. Que vai ser a view que eu vou carregar. Que eu vou chamar. Nesse caso, vai ser esse daqui. Vai ser esse daqui. O nome da view. O outro vai ser um array de dados. O que é esse array de dados? É esse array de dados aqui. Esse array de dados aqui. Então, agora aqui dentro, eu vou passar... Vai ser view. Pet. Igual. E eu vou colocar... Vou botar o nível. Pega o app. Views. Barra. E aqui vai ser ponto view. Ponto. Pega p. Porque agora eu estou colocando... Nessa variável view.pet. O caminho completo até a minha view. No caso, até o user. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero verificar se esse arquivo existe ou não. Se essa view, ela existe ou não. Então, eu coloco aqui. If not file exists. File existe. Se não existir. Nesse view.pet. View.pet. Eu vou lançar uma exceção. Vai ser throw new exception. Throw new exception. E eu vou passar aqui a view. Daí eu coloco... Ao invés de passar o caminho completo da view. View.pet. Eu vou passar somente o view. O nome da view. Não existe. Beleza. Agora, se existir. Eu vou passar isso daqui. Pegar isso. Colocar aqui. Eu vou importar esse engine. Lá em cima. E vou pegar isso daqui. Vou dar um eco nisso daqui. Aqui embaixo. Templates. Render. Só que aqui eu vou passar o data. Eu vou passar o data. E aqui eu vou passar a view. Aqui eu vou passar a view. Deixa eu só colocar aqui. Colocar aqui. E colocar aqui. Certo. Agora, dentro do meu user controller. Eu vou estender. Agora, todos os meus controllers vão estender. A classe que eu acabei de criar. O controller que eu acabei de criar. Então, vai ser extend controller. Deixa eu só importar aqui. Não confundir com esse controller. De dentro do core. É esse controller aqui. Dentro da pasta controllers. Certo. Certo. Agora, aqui. Eu vou. Posso tirar isso aqui. E vou. Colocar aqui. Vai ser this. View. E vou. Fazer exatamente isso aqui. Porque agora, nesse controller. O nome do meu método é view. Mas, aqui. Eu vou colocar como protected. Protected. E continua. Da mesma maneira. Pronto. Agora, em todas as minhas views. Eu posso estender o controller. E utilizar a view. Aqui dentro do home. Eu vou estender. Extends. Controller. Agora, deixa eu ver qual controller que foi. É que. Não apareceu aqui em cima. O use controller. Por quê? Porque como. Esse home controller. E o controller. Eles estão sob o mesmo namespace. Eu não preciso importar aqui em cima. Não preciso vir aqui e colocar. Use. App. Controllers. Porque todos estão sob o mesmo namespace. Todos os controllers estão sob o mesmo namespace. Aqui eu coloco desvio. Eu vou passar home. E aqui vai ser. Eu não vou passar nada. Vai ser só home. Tem que dar um erro falando que essa home aqui não existe. Ah tá. E aqui ele está falando que eu preciso passar o segundo parâmetro. Então, eu venho aqui dentro de controller. E coloco o valor padrão dele como um array vazio. Agora, eu não tenho necessidade de passar o segundo parâmetro. Agora, eu venho aqui na página inicial. E apareceu a view home e não existe. Então, eu tenho que criar aqui dentro de views. Aqui dentro de views. Vai ser home.php. Eu vou pegar a estrutura aqui do user. Control A, Control C. Vem aqui. Dão Control V. Eu vou tirar isso. E aqui vai ser home. Vamos ver. Undefined variable title. Porque eu não estou passando o título. Eu vou passar agora o título. Vem aqui e coloco title. Opa, title. E passo aqui home. Pronto. Agora, vai aparecer o título aqui em cima. Home. Eu vou inspecionar o alimento. Vamos ver se vai aparecer a estrutura do HTML. Está aqui. Toda a estrutura do HTML certinho. E se eu quiser agora trabalhar com as partials. O que são os partials? São os sections. Eu vou pegar. Quer dizer, os sections não. Perdão. São o... Deixa eu só lembrar aqui. O nome. É... Não é esse. Layouts. Não é também. Eu lembro que tem um nome. Para poder inserir uma parte específica do template dentro do master template. Só que agora eu não estou lembrando de cabeça. Eu acho que é esse nest. Aqui, ó. É esse daqui, ó. This insert. Eu vou criar aqui dentro de partials. Aqui dentro de app. Dentro de views. Dentro de partials. Eu vou criar. No caso, já criei o header. Só vou colocar uma coisa bem besta aqui. Eu vou colocar um h1 header. Uma coisa bem besta. Agora, venho dentro do meu master. Deixa eu só fechar tudo isso aqui. Eu vou abrir o master. E vou colocar aqui. Em cima. Isso aqui. Eu vou pegar do partials. Eu vou pegar o header. Inclusive, já veio certinho. Lá da documentação. Já veio certinho para mim. Partials e header. Isso aqui foi uma coincidência. Isso aqui não foi pensado, não. Agora, venho. Atualizo. Está lá. Pegou o header. Agora, todas as minhas views. Todas as minhas views vão ter o header. Eu vou colocar lá em cima. User 12. Está aqui, ó. O header, ele persiste. E se eu quiser ter um CSS específico. Para uma página diferente. Por exemplo, aqui o user. A minha view user. Eu tenho. Eu quero ter um CSS específico. Como que eu vou fazer isso? Agora sim, eu vou trabalhar com o section. Eu vou pegar e colocar aqui. Deixa eu ver o jeito que ele estava funcionando. Criando as seções. Aqui é desse jeito. De start. Aqui stop. Mas não é isso que eu quero. Eu vou colocar. Dissection. Vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui no master. Aqui em cima. Vai ser. PHP. Dis. Section. E vou passar CSS. Agora aqui dentro do meu user. Eu vou pegar isso daqui. Então, Ctrl C. E coloco aqui embaixo. Aqui eu vou chamar o CSS. O que eu coloquei aqui no master. O que eu coloquei aqui no master. Eu tenho que colocar aqui, ó. Tem que colocar aqui. Agora aqui dentro. Eu vou chamar o meu CSS. Eu posso criar o meu CSS diretamente aqui. Ou eu posso chamar aqui um link. Chamando o CSS. Por exemplo, vai ser styles.css. Alguma coisa assim. Vai dar erro. Quer ver? Eu vou vir aqui. Eu vou atualizar. Aqui no console. Não deu erro no console. Espera aí. Será que eu criei já? Esses styles? Deixa eu só voltar aqui dentro de public. CSS eu não criei. Então, deixa eu só de novo aqui em elementos. Aqui no header. Ele não está pegando. No user. Está aqui o user. Start CSS. O master. Ah, tá. Eu tenho que dar um eco nisso aqui. Eu vou atualizar. Pode perceber que agora sim. Deu um erro. Porque não consigo encontrar. Esse styles.css. Então, eu venho aqui. Dentro do user. E vou colocar. Barra. Styles.css. Eu vou atualizar. Não consigo pegar. Então, eu vou criar dentro de CSS. Um novo arquivo. Que vai ser styles.css. E vou colocar no body. Eu vou colocar um background color. Vai ser esse aqua aqui mesmo. Agora, aqui dentro do user. Eu vou chamar. Barra styles. Styles não. Barra css. Barra styles.css. Porque o css. Ele está na pasta css. De novo. Atualizar. Agora, eu venho aqui na página inicial. O css não está funcionando. Porque eu inseri somente no user. Então, agora qualquer parte. No seu master template. Que você quiser. Que os templates. Que utilizam o master. Tenham coisas específicas. Você pode trabalhar com o section. Agora, eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Para trabalhar com o javascript. Eu coloco aqui. Js. Venho no user. E coloco isso aqui. Coloco aqui embaixo. E coloco js. Daí, aqui dentro. Eu trabalho com o javascript. Venho aqui. Coloco o javascript. Coloco um alert. Alert vai ser teste. Agora, volto aqui. Atualizo. Não está funcionando. Mas se eu colocar user barra 12. Está aqui. Está funcionando. Então, é assim que você coloca. Um sistema de template. No nosso projeto. O plates. É uma coisa absurdamente legal. E absurdamente fácil de implementar. Como você acabou de perceber. Nessa aula.